Olha a execução aqui do Daniel, qualidade de execução, movimento preciso, não dá mais, ele vai continuar de pé usando o momento, vai lá, ou o trabalho roubado, vai, isso, qualidade de movimento, toque o tempo inteiro, mantido garantido, vai, lá em cima, morde a pata e vai, outro, um, de pé, ali chegou a falha, continua, isso, vai Daniel, vai, não dá mais, curta e rápida, vai, sólido, dois, um, aí, show, show, Daniel, muito bem orientado pelo pato, né, qual foi essa diferença crucial aqui, movimento sólido, sentado, depois você levanta, sentado é muito mais difícil, parece que isola muito mais, ou seja, levantou, começou, começou a usar o movimento, o embalo, também chamado impulso, ele conseguiu realizar mais algumas repressões, se utilizando dessa técnica, e chegando aqui, sozinho na falha total da musculatura, esse menino é sensacional, você está de parabéns, pai. Vai, excelente complemento com aquele olho aqui, quem tem essa máquina, tensão constante no meu código, durante todo o arco do movimento, a gente está girando em torno dessa chaneira, e a tensão, na verdade, vai ser dada pela seleção do peso, e obviamente, a tensão será sempre tangencial, ao longo do arco do movimento, que é dado aqui, ó, por essa polia, vai lá, isso, mas a tensão da polia é sempre tangencial, vai, Daniel, vai, vai, control negativo, acelera, control, acelera, control, aí, fechou, unilateral, vai, control negativa, segura negativa, segura negativa, segura negativa, que é o seguinte, você só fala uma vez, ele vai entender, vai lá, isso, segura negativa, segura negativa, segura negativa, vai, sensacional, quando ele passou a fazer o movimento unilateral, porque aqui tem um sistema de polia, que divide T sobre 2, tá, quando ele faz unilateral, o peso também é dividido por 2, assim sendo, unilateral, ele conseguiu fazer mais algumas refeições, e se utilizou ainda, do trabalho ajudado, para fazer realmente a falha, da fase negativa, que tal, gostou da palavra, Daniel? É isso aí, é mais pesado, ele aqui, do desenvolvimento, o peso sobre a parte cristal da perna, ajudando aí, de cunhado, na posição de escala, vai, isso, ótimo, isso, ó, controla negativa, controla, 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 outro, um, aí, segura negativa, segura, aí, tá na mente, fechou, ótimo, última série, o meu auxílio, para chegar na falha total, excelente, o Daniel nunca tinha feito, a remada alta, o chamado Acrylite Rolls, ele já faz com uma facilidade enorme, acho que vem de família, né pai? Aprende fácil, É, remada alta, é lógico, tem pessoas que tem restrição, não podem, não conseguem fazer, o acrômio, às vezes, é abaulado, tem uma cavidade para baixo, tem uma bursite e tal, não é, não é o caso dele, não há problema nenhum, ele pode fazer o Acrylite Roll, que é um ótimo exercício, trabalhar bem no diotóide médio, e também, um pouco de trapézio, não é? Vai lá, isso, segura negativa, segura negativa, aí, fechou, então nós não vamos utilizar a falha, nesse movimento, primeiro, porque ele nunca havia feito um movimento, que ele se achou, gostou do movimento? É uma alta, boa, dá para se fazer boa barra, carros com a barra W, ou então, com um par de dumbbells, melhor ainda, parabéns Daniel. Aí, para finalizar, o treino do Daniel, jovem Daniel, elevação frontal, de forma alternada, insórcio, insórcio, o importante é, ele sempre manter o abdômen contraído, o tal bracing, para dar estabilização, para o movimento, vai, vai, outro, outro, mais, mais, outro, outro, mais, mais, outro, estou vendo mais, aí, aí, fechou, Daniel, eu tenho a impressão, que boa parte dos seus amigos, 3, 4 repetições antes, ele teria um parado, não é não? Não? O que faz a diferença disso aí, Daniel? Estou descolando, descolando muito. Parabéns, sensacional. Parabéns,